E pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, eu estou com uma mudança que agora teve atualização e vou ter que mostrar pra vocês, eu estou viajando ainda, né, então por isso vocês não estão vendo meu rostinho aqui no canto, mas, obviamente, sempre que tem atualização, sempre que tem coisa importante, o Samaritano vai trazer pra vocês. Então, estamos aqui pra trazer todas as atualizações que tivemos agora, e pelo que eu vi, assim, eu não percebi mais outra coisa, se alguém souber de mais alguma coisa que veio, pode me avisar aí nos comentários que a gente vai estar podendo ver. Também, não se esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito, o Samaritano tá, como ele disse, viajando, né, então tá complicado um pouco, acabei que a viagem acabou durando um pouco mais do que eu esperava, não era pra ficar tanto tempo, mas acontecem previstos. Bom, nós temos então que começar falando do boss novo que teve, aqui é um pouco difícil, já começa no Poder Divino 5, não é pra qualquer um, já que boa parte dos inimigos que a gente tem aqui, eles começam ali no Poder 1, pelo menos o primeiro foi, começou no Poder 1, o resto já começou, cara, começou lá em cima, cara, é complicado. Porque todo mundo aqui, pelo menos quem tá mais ou menos na média ali, é um jogador que tá no mid-game, tem pelo menos um bicho no nível 3, no máximo, estourando, assim. Quando você já começa realmente a ter mais disso, aí é porque você já tá, estou falando de Poder Divino, tá, gente, você começa a ter mais disso, mano, você já tá ficando realmente bem overpower. Por favor, aqui eu ainda tenho um só, ainda tenho só um vulcãzinho com Poder Divino 3, isso não é nada, cara, comparado a um Poder Divino 5, esse maluco ganha muito mais poder em cima de mim. Ah, que merda. Pra quem não entende muito bem como é que funciona esse rolê dos Poder Divino, basicamente, conforme você vai ganhando mais Poder Divino, você vai ter aqui, como você pode ver, ó, você vai ganhando os Poder Divinos aqui, na segunda coluna, você começa lá sempre no zero. Aí, conforme vai subindo, você vai ganhando mais poder, e o problema do Poder Divino é como tá escrito ali, ó, você vai ganhando redução de danos e dá dano extra também no cara. Então, mano, é muito forte. E aí, claro, isso aqui varia também da diferença que você tem, né, se você é um Poder Divino 3, você ganha 30% e 20% de resistência a dano. E se você, né, se o cara, por exemplo, ele tem Poder Divino 2 e você tem Poder Divino 3, a diferença é um Poder Divino, então você ganha 10% e ele, né, você ganha 10% de reforço de dano e ele vai tomar, ele vai dar mais dano, menos dano em você, né, ele vai dar 10% de redução. Então, é realmente bem complicado. Cara, assim, não sei, mas se tá realmente bem difícil, como eu espero que seja, porque os outros já começam a ficar mais difíceis, mesmo estando no mesmo Poder Divino que você, esse bicho aqui, se é o Poder Divino maior e ele é um bicho mais avançado, com certeza esse bicho vai estar quase impossível. Eu vou tentar vencer dele, logicamente, quando eu fizer a live amanhã, então estejam aqui na live amanhã, na quinta-feira, onde vai ter também atualização de evento e tudo mais, onde a gente vai estar podendo conversar sobre este evento aqui que tá chegando, cara, esse evento que tá chegando e nós vamos poder conversar bastante coisa sobre ele. Então, deixa eu mostrar também agora outra coisa que mudou pra vocês. Já tô aqui em outra conta e o que eu quero mostrar é isso. Tivemos agora a botãozinha aqui, ó, de pular cena. Mano, maravilhoso. Apesar de que eu gostava de ver a ceninha, mas, enfim, isso aqui também vai ajudar pra quando tiver que fazer muita coisa. Quando é muito Awakening, aí dificulta. Então, né, pular cena vai ser maravilhoso. E a gente também tem o Quick Awakening. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês agora como é que funciona, mas antes disso, pra você poder estar usando o Quick Awakening, você tem que fazer o Awakening de graça, tá? Porque sempre que a gente tem esse Awakening de graça aqui, ó, a gente precisa estar gastando ele pra poder usar aquele trocinho ali. Eu já vou mostrar pra vocês como é que é. Deixa eu só escolher uma cópia aleatória aqui pra fazer o Awakening. Vamos fazer o Awakening numa, sei lá. Ai, não consigo pensar em nada. Vou fazer aqui, ó, Dark Artinal. E eu vou colocá-lo pular cena. Aí você já vê que, realmente, ele vai diretão, já aparece ali a coisa, sem precisar aparecer as coisinhas caindo. Interessante, gostei muito da ideia. Mas o Quick Awakening é maravilhoso. O Quick Awakening é muito foda. Que agora você pode filtrar, pelo menos, só as cópias dos transcendentes. O que é muito top. Sendo bem sincero, era muita mão. Eu tive que criar um macro só pra rodar as coisinhas. Só pra rodar, fazer aquele monte de Awakening, aquele monte de Awakening. Nos heróis da transcendência ali, pelo menos nos Aspens, quando eu fazia os eventos. Agora eu não preciso mais. Agora é só botar aqui. Eu ainda vou querer fazer um Awakening. Eu quero fazer muito isso. Eu não sei, mas eu quero fazer. Eu tô louco na cabeça, cara. Eu sei. Não tá na época. Não deveria estar fazendo. Mas eu quero fazer. Então, por isso que eu já, pelo menos, selecionei essa conta aqui. Que não é uma das minhas principais. Então, eu quero fazer. Ai, meu pai. Que medo, cara. Que medo. Tá, mas eu vou fazer. Vamos lá. Quick Awakening. E vamos fazer. Eu sei que vou gastar mil. Mas é isso aí. Acontece. Tá ok, gente. Pegamos um B-. Ah, eu gostei do layout como ficou. Eu achei bem interessante. Ele aparece na sequência, né? Pelo menos. Aparece a ordem, né? Do melhor pro menor. Eu gostei. Eu gostei. Pelo menos eu acho que seja isso, né? Porque é impossível eu ter feito uma sequência exatinha, certinha, do menor e fui descendo pro menor. Pro pior. Mas eu achei interessante. Ele mostra todos os benefícios que a cópia teve. Mostra tudo que... Todas as coisinhas. Eu gostei. Gostei. Eu achei bacana. O problema é que agora eu gastei mil awakens, né? Mil awakens? Não. Gastei dez awakens. Mas enfim. Eu acho que era isso. A intenção é mostrar pra vocês como é que funciona. E eu fiz. Agora, se teve mais alguma outra coisa... Eu não percebi, tá? Eu não percebi. Então eu quero que você... Se você já percebeu que teve alguma outra coisa de mudança, é só deixar aí embaixo nos comentários. E também comenta se você gostou dessas mudanças, né? Eu não sei. Particularmente eu adorei. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Forte abraço pra todos. E até a próxima. Fui. 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 Fui.